Seu modo de agir substitui qualquer palavras Posso esquecer o mundo, jamais esquecerei você É a mais pura paixão que arrebenta o meu ser É o sentimento mais profundo que me faz amar você Agradeço a Deus por encontrar a mulher que só me trouxe alegria A gente tem tudo a ver, se é coisa do destino já não sei dizer Dentro dos meus sonhos, te vejo tão real O brilho dos seus olhos, o farol que me guia Onde você for, eu sempre estarei Não há nada que impeça o nosso amor Também estou feliz por te conhecer Saber que a luz do meu caminho é você Prometo te fazer feliz Você é a mulher que eu sempre quis A primeira opção, o grande amor da minha vida Penso em você a cada minuto A cada segundo, você é tudo pra mim E ao seu lado tenho certeza que vou ser feliz Dentro dos meus sonhos, te vejo tão real O brilho dos seus olhos, o farol que me guia Onde você for, eu sempre estarei Não há nada que impeça o nosso amor Dentro dos meus sonhos, te vejo tão real Dentro dos meus sonhos, te vejo tão real O brilho dos seus olhos, o farol que me guia Onde você for, eu sempre estarei Não há nada que impeça o nosso amor Onde você for, eu sempre estarei